Vai com Deus, não deixo o cérebro de entrofio os teus Encaudantes, mas palavras conservantes dos meus Mantendo-se ciente no presente, reino a estabilidade E almas com calma, assegurando que a vida te salva Antes de bateres falas, sabes como é? Podes, fico-te Deus, mas fio onde põe-se o pé? Com muita fé vos agradeço Tranquilo, mó que é? Também no berço Não me esqueço, concreto, é o santo-mejo Há muito tempo não vos vejo, mas lembro-me sempre O eras que parto, partes, nem quando parto, parto tudo Obrigado e simar, adorado e magra tributo Aliança dois mundos unidos, escondidos, mas sempre filhos De um Deus só, só de diferente Um só mundo, só destino, onde parto, parto, parto Claro, são filhos, mas não venço os filhos dentro De casa, sociedade não é só raça, máfia e pronta Para a caça, confessa-te parto, espécie em quem Reza, sempre safa Vai com Deus, meu Deus, onde escreves? Quero saber se nem queres já andando Ou se espero até desaparecer do mapa para mais uma etapa Que me tapa a visão, consigo ver quem maltrata Quem trata mal dos que vão com o baco Muito álcool, põe mais furaco, querias-me enterrar Mas não vejo nenhum buraco, é questão de escavares Com a meta baixa, estaria só por trás Mais medo, estraga pragas vindas do demônio Mas voltando ao céu, aqui estou eu Sou Pedro, não me deixo entrar, mas mal fiz eu adeus Sou recambiado e enviado, volto ao planeta Tantos mentes para escrever, mas não tenho tinta na caneta Ema como é mau olhar, patiça É praga que me tão a enrocar, é psicológico Não me posso deixar enganar, sem estilo Mas aquilo que nunca me faltará, são as lembranças guardadas cá A ver Pai Nosso estás no céu, cheio de graça com a Maria Sabe que a vida em baixo é foda, agradeço que mantenha a bexia Até o dia que pela via me acontecia, vai ter contigo um dia com terço Mas com o ar para me durar todo o caminho, vê se percebes Não me nervos, deixa-me falar primeiro, não deixo de ser católico Vou ter part-time de rei, quer ser feito Um contigo, o meio me chamo interesseiro Coventos agora, porque me adoram naquele sítio de receio Já agora mando de prova, de pouco a pouco aos meus sócios Uns pequena ou outros formas, sempre junto entre os blogs Mesmo que o bairro caia, peço que ninguém saia daqui Baia quando eu ouço por todos vós, de Marianas empeciso Entro no inferno e o paraíso, vim que indeciso No meio de termo, como sempre eu, sempre o próprio E sempre o mesmo, estraio-me um pequeno, meio dos grandes Mas demónio e no meio dos anos, entre humanos Somo tanto que aos espantos, meus encanos Descente isto, imprevisto, no céu, não desisto E sei, mas não é por isso cá em baixo Não me vou sentir bem, em épocas valorizadas Culpadas pelos culpados, na união de ar Há falhas, mas sim, sou um clamorado, seu beijo Carinho, um gesto meio, não quero demais Relembrar quem está no peito, é improbável Mas demolicial, vai sentir o gosto, o sítio feroz Com o rosto, a voz, a voz, o foco posto Me ilumina por errar, ensina-me se eu não me sei encontrar E camisa-me quando eu quero lá estar Quando chegar a hora, mesmo o que fosse agora Mesmo o que evitasse a lágrima de quem chora Algo esperado pela demora, de quem vem devora Surge o pensamento definitivo que me resgata à memória Tempo é a mesma história, palco dos personagens Desipósito, algum dia mudado, não será de propósito Com a cembenção, com o preço, ou você Santos alcoólico, católico, menacólico A cabeça ou os pés, mas com classe Impotível, mistura em Roma, por não dizer lá Sempre suave, não projecto e nem vado Não gostei do que pareça, que eu desapareça Despesa a cabeça, se a verdade não for esta Dou testa, certeza, confessa, o que escuta são paz Protesta mesmo que achaste, está descontraçado Na 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 O que é isso?